Juro que já fiz de tudo pra me convencer Que eu posso me aceitar sozinho Longe de você E nessa briga de orgulho O coração me diz Como pode alguém com tanto amor Deixar de ser feliz Já tentei buscar uma paixão Um novo sentimento Mas você não sai nenhum segundo Do meu pensamento Não sei, não sei É loucura tentar te esquecer Querer ficar sozinho Tanto tempo Vai, prepara a vida inteira pra te esquecer E mesmo assim eu sei que ainda vou sofrer Buscando em cada rosto ver o teu sorriso Vai haver uma saudade quando eu me lembrar Do seu jeito gostoso e doce de me amar De tanto te querer vou perder o juízo Não te quero mais, eu sei que te preciso Juro que já fiz de tudo pra me convencer Que eu posso me aceitar sozinho Longe de você E nessa briga de orgulho E nessa briga de orgulho O coração me diz Como pode alguém com tanto amor Deixar de ser feliz Já tentei buscar uma paixão Um novo sentimento Mas você não sai nenhum segundo Do meu pensamento É loucura tentar te esquecer Querer ficar sozinho Tanto tempo Tanto tempo Vai, prepara a vida inteira pra te esquecer E mesmo assim eu sei que ainda vou sofrer Buscando em cada rosto ver o teu sorriso Vai, bater uma saudade quando eu me lembrar Do seu jeito gostoso e doce de me amar De tanto te querer vou perder o juízo Não te quero mais, eu sei que te preciso Vai, levar a vida inteira pra te esquecer E mesmo assim eu sei que ainda vou sofrer Buscando em cada rosto ver o teu sorriso Vai, bater uma saudade quando eu me lembrar Do seu jeito gostoso e doce de me amar De tanto te querer vou perder o juízo Não te quero mais, eu sei que te preciso Não te quero mais, eu sei que te preciso Preciso E aí Do seu jeito Najd catastro